Liberta DJ! Chofor, Chofor, Chofor 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 Chofor Chofor, Chofor Achor, Chofor Barulho! Eu tô nem aí que se vocês caíram primeiro não têm nada a ver com isso. Quem acha que deu o Jonathan Dance? Levanta a mão e faz barulho Quem acha que deu o PH? Levanta a mão e faz barulho Opa, opa, opa Calma aí que eu não vi a galera Eu só ouvi o barulho Quem acha que deu o Jonathan Dance? Levanta a mão e faz barulho Quem acha que deu o PH? Levanta a mão e faz barulho Fazeram pra Jonathan Dance 3, 2, 1 3, 2, 1 Jonathan Dance está na próxima E da próxima eu vou